Gostaria de convidar para participar no workshop de Marketing Digital 360, que vai decorrer em Vila Nova de Gaia e vai ser uma formação totalmente prática e intensiva, direcionada para quem quer ter uma estratégia diversificada nas várias áreas do marketing digital, desde o website, Facebook e redes sociais, vídeo, Google Marketing de forma orgânica e paga, criação de blog, email marketing e outras áreas do marketing digital que temos que fazer uma estratégia, integrar as várias áreas e é isso que vamos fazer nesse workshop. Os lugares são limitados porque este workshop é presencial e por isso pode receber mais informações no link ou inscrever-se.